Mesmas Mães Anas Lóticas Maísa, tudo com 50% de desconto. Traga sua mamãe e confira nossas ofertas. Armação metal de 160 por apenas 80 reais à vista. Armação acetato de 240 por apenas 120 reais à vista. Lente visão simples incolor de 240 por 120 reais à vista. Lente visão simples antireflexo de 298 por 149 reais à vista. Lente bifocal de 398 por 199. Lente progressiva de 498 por apenas 249 reais à vista. Mesmas Mães é com 50% de desconto nas óticas Maísa. Rua Inácio Pontes, número 14, centro de Ibiapina. Fones 9, 92, 36, 45, 14 e 9, 99, 99, 98, 89. Rua Inácio. Rua Inácio. Obrigado.